Eu insisto em falar porque, nesse momento, cerca de 200 estudantes da Escola Polivalente de Chiquichique estão assistindo à TV Senado à espera de que eu possa fazer esse registro. Recebido pelo Facebook, a informação do professor Railton Nascimento Barbosa, professor de Ensino Fundamental II da Educação Básica de Escola Pública daquele município, que trata de incêndio supostamente criminoso em cerca de 100 hectares de carnaúbas nativas nas proximidades da Lagoa de Itaparica, localizada em Chiquichique, no norte da Bahia, e às margens do Rio São Francisco. Ele publicou no grupo SOS Rio São Francisco fotos e vídeos que mostram a devastação da área. Considerando a gravidade do problema, estou encaminhando ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e NEMA, a Secretaria de Meio Ambiente da Bahia, SEMA, e demais órgãos de defesa ambiental, solicitando a apuração dos fatos. Aquela área reúne uma fauna importante para o bioma da Caatinga, com catetitos preais, dezenas de aves migratórias, como gaças, marrecos, mergulhões, patos e até tuiuius. Uma extensão de carnaubal atingida pelo fogo faz parte dos 78 mil hectares de área de proteção ambiental da Lagoa de Itaparica, estabelecida pelo Ministério de Meio Ambiente. Quero parabenizar o professor pela ação imediata de denunciar no Facebook, usando o Facebook como instrumento educativo de mobilização, de denúncia dessa grave situação e mobilizando os seus alunos. Portanto, vai aqui o meu agradecimento e o meu reconhecimento ao professor Railton Nascimento pelo trabalho que vem desenvolvendo. E espero, em breve, poder lhe encaminhar as respostas dessas instituições de defesa do meio ambiente para que nós possamos acompanhar essa questão importante e grave que acontece naquele grande município do interior do Estado da Bahia. Muito obrigada, senhor presidente.